Você vai acompanhar uma situação onde sementinhos do mal roubaram um veículo de um funcionário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. A polícia foi acionada, foi pra cima da situação e uma dessas sementinhas do mal que atuaram neste crime foram apreendidas. Com essa sementinha do mal, a polícia também apreendeu a arma de fogo usada, utilizada durante o crime. Quem traz os detalhes é o garotinho da praia, o play do Rafael Pobo Branco, porque o mais papizeira já tá no ar e a realidade da selva de pedra tá assim. Vai, seu amigo. Conta aí, garotinho da praia. Tem um menor ali, tem um menor. Vai acontecer, comandante. Preso, é, é, assaltaram um funcionário lá do tribunal, assaltaram um funcionário na hora que foi, o funcionário ia embora. E ele assaltou com a arma, arma de fogo, apreendemos, seguimos os veículos, eles apreenderam fuga e um deles saiu correndo. E nós conseguimos correr atrás e pegar esse indivíduo, pra botar de trás das grades, que é onde ele merece ficar. Ele foi fazer um assalto à mão armada, em frente ao tribunal de contas, mas tem que saber que tem polícia. Chama na cara. E tem polícia. E tem polícia. Lá na instituição que não tem policiamento, não. Nós temos a determinação do comando, do coronel Soares, pra que a gente faça ronda dioturnamente. E as rondas estão sendo feitas e tá aí o resultado. Pegando um vagabundo desse, que a mão armada assaltou o pai de família, levou o carro. E aí a nossa guarnição conseguiu ir em ronda. Conseguimos averiguar essa viatura, esse carro roubado. E eles apreenderam fuga e nós atrás, pararam no sinal, passaram, quase derrubavam o carro, gente. E esse saiu correndo. E aí eu corri atrás e peguei esse moleque e aqui ele vai responder pelo crime que cometeu. Tem que se defender. Quantas passagens você já tem? Quantas passagens? Só digo pro delegado. Como foi, três quantas vezes, cara? Não, graças a Deus. É a primeira vez então. Tem que se defender aí, ó. Cadê o outro? Cadê o seu companheiro? Não, sei não. Conheço não. Quem teve a ideia, quem teve a ideia então de cometer o assalto? Não, sei não. O carro que vocês tomaram de assalto da vítima, era pra fazer outros assaltos ou já tinha algum tipo de encomenda pro veículo? Não. Vocês atuam em outras áreas também, além aqui da região sul? Tomaram o carro da vítima. Já fomos informados que eles fizeram assalto em outros bairros aí de Teresina, né? E com ele prendemos uma arma de fogo. Uma arma de fogo 38. Era ele e outro? O outro compadre, o outro compadre, ele parou no sinal. Quando parou no sinal, eu saí da viatura em disparada, mas esse aqui saiu correndo. E eu imaginei que o outro também fosse. Corria atrás desse e o carro saiu em disparada. Depois que o sinal abriu, não deu tempo. Infelizmente, por muito pouco, mas nós vamos recuperar o carro do funcionário. Simplesmente eles pediram pra eu descer do carro, senão eles iam atirar. Não estavam agressivos, estavam nervosos por conta da ansiedade e da presença da viatura. E logo em seguida os guardas foram em diligência e agora conseguiram sucesso na recuperação. Eles agiram de forma muito precipitada, até por conta da individualidade. Eu acredito que, inclusive, menores, inexperientes, saíram do carro de forma bastante nervosa. Até por conta de ter identificado a presença da guarda lá no estacionamento do tribunal. Tá aí, Marcos, não quis falar. Tá aqui a arma. Olha que arma aqui, ó. Eu vou ficar ali em 38. Com 1 município na tampagada. Tá aí. 5 munições de táxi. E agora tá preso. Tá aí as imagens. Parabéns à polícia militar. Tá aqui, ó, comando de policiamento metropolitano, pelotão especial de policiamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Marcos, essa aqui é a realidade da selva de pedra. Você fica com as imagens da polícia levando esse elemento que tomou um carro de um funcionário do Tribunal de Contas e agora vai ficar à disposição da Justiça. Marcos, a nossa equipe continuava na central de flagrantes quando os homens do BOPE chegaram com o veículo que havia sido roubado lá na central de flagrantes. Esse daqui, ó, esse Honda 5 de placa NXP1608. Os homens da polícia, Marcos, conseguiram encontrar em uma faculdade, próximo a uma faculdade particular, na zona leste da capital Terezinha. Tá aqui o veículo encontrado e agora vai ser devolvido para o seu verdadeiro dono. Mais uma vez, esse carro que havia sido roubado ainda na tarde dessa segunda-feira no estacionamento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no bairro São Pedro, zona sul de Terezinha. Os dois homens haviam roubado e empreendido fuga. Quando, no trânsito, um deles conseguiu fugir a pé, mas a polícia conseguiu prendê-lo. O outro conseguiu fugir levando o veículo, mas está aqui. O veículo recuperado. Marcos, tem as imagens aqui, ó. Algumas raladuras no veículo. Aqui do outro lado também, o pastor vai mostrar, ó. Um carro novo, mas que sofreu alguns arranhões durante a fuga. Mais uma vez, lembrando que esse carro acabou colidindo com o outro veículo em um sinal ali na Avenida Miguel Rosa. Até mesmo o condutor do outro veículo apareceu na central flagrante para prestar tempo. O carro agora, Marcos, vai ser devolvido para o seu verdadeiro dono.